Agora sim, as vendas do comércio varejista registraram queda no mês de junho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com o mês anterior, o recuo foi de 0,7%, o pior desde maio de 2012, quando retraiu 0,8%. Sobre o assunto, a gente conversa com o economista Pablo Rebouças. Pablo, bom dia. Agora, a situação no comércio no Maranhão também é complicada? Bom dia. Eu digo que ainda não chegamos à complicada. Ela não é tão interessante quanto foi alguns anos atrás. Acendeu uma luz. Evidentemente, houve um recuo geral das vendas no estado do Maranhão, não só na capital, no estado como um todo. É evidente que isso é muito mais um reflexo, a gente pode dizer assim pontualmente, do que foi o mês de Copa do Mundo, onde evidentemente o comércio não esteve aberto nos dias dos Jogos e nem a população saiu às ruas para as compras. Copa do Mundo, então, prejudicou consideravelmente o comércio. Copa do Mundo prejudicou principalmente o comércio varejista, porque eu não abri as lojas, eu não vendi, eu vendi menos, evidentemente, que as vendas recuaram. A característica exatamente das cidades do Maranhão é esse comércio varejista, a venda da roupa, do eletrodoméstico, enfim, a economia gira em torno disso aí. Como é que o comércio, o comerciante, o empresário, está triblando essa queda na venda para manter o preço baixo e atender a clientela? A solução que eu entendo, e eu vejo que o comerciante tem buscado isso, é usar criatividade. Eu tenho que me tornar mais atraente, mais atrativo para o consumidor. Mesmo quando esse consumidor já tem um nível de endividamento maior, quando o juro já está mais alto, quando a capacidade dele de comprar as coisas já não é a mesma como anos passados. Então, eu tenho que buscar meios, eu tenho que ser atrativo, eu tenho que ser criativo. Geralmente, a primeira fase da criatividade passa pelas promoções, porque a gente entende que preço mais baixo vai fomentar mais vendas. Mas isso também passa por diversificação da sua gama de produtos, produtos substitutos e também nas melhores formas de atendimento. Agora, você falou aí nos atrativos, esses programas de incentivo também tem o IPI. Eles ainda são interessantes também do ponto de vista do consumidor? O IPI, o que era para ser um remédio, ou seja, rápido, apenas para uma emergência, acabou se tornando um programa já antigo, já são mais de cinco anos. Isso já não atrai tanto o consumidor, isso já não é tanto uma novidade, já não se coloca mais no marketing, aproveite a queda do IPI. Por quê? Porque ele acabou se tornando uma realidade. Por outro lado, eu consumi muito carro. Hoje, consumir veículos se tornou muito mais caro. Por quê? Porque os juros estão mais altos, o meu nível de endividamento aumentou e, evidentemente, eu posso já ter comprado o meu carro. Deixou de ser, efetivamente, ou seja, a prioridade de compra. E isso a indústria de automóvel já vem sentindo. Talvez juros zero também não seria uma outra opção, um novo atrativo? Olha, juros zero só existe no imaginário. Não existe dinheiro de graça. Juros zero só existe no imaginário. Se você for analisar como é que é para ser o juros zero com o nome de zero, você vai ver que tem que ser uma entrada muito alta, você não consegue entender quanto é o dinheiro que está incluído no preço do carro, qual é o preço desse crédito. Então, não existe juros zero. Na realidade, não existe juros zero. Juros zero é apenas uma chamada para ver se a gente atrai o consumidor. Agora, Pablo, se o poder de compra do consumidor caiu, ele está baixo, e o endividamento subiu, nós já entramos aqui no segundo semestre. Uma fase aí já de promoções, pensando já no Natal, enfim. Como é que o comércio vai se comportar daqui para frente, olhando exatamente do ponto de vista do consumidor? Olha, o comércio vai ter que trabalhar bem mais as datas comemorativas, que esse ano, no primeiro semestre, não foram tão alviçareiras como anos anteriores. Tem que se valer agora as crianças, buscar as crianças, e principalmente se preparar para o Natal, porque no Natal a gente foge as racionalidades de consumo. E, geralmente, o Natal salva muito, acaba salvando o ano. A tendência esse ano é que, mesmo com tudo isso, haja um crescimento geral nas vendas de 3,2%. Beleza, crescimento positivo. Porém, ainda é o menor crescimento dos últimos seis anos. Agora, você poderia dizer que a política econômica está mais voltada para o consumo do que até mesmo para a produção? Sim. Isso tem... O que era... Veja bem, quando veio a crise de 2008, as medidas tomadas para aquele momento de privilegiar o consumo, de diminuir o crédito, de aumentar os prazos, de facilitar a compra, fez com que se mantivesse os empregos e o poder de compra da população. Isso era o momento daquele, aquele momento, mas não era para se tornar algo com curto prazo de cinco anos, como a gente vem trabalhando esse tempo todo. A gente tem privilegiado o consumo e esqueceu do outro lado da economia, que é a produção. E eu não fomentei produção, e a gente só fomenta a produção com investimento. Investir no país continua sendo muito complicado. Quem sabe... Os empresários sabem muito bem como é difícil investir no país. Agora, resumindo, então, vai ter que apertar... Tanto o consumidor vai ter que apertar o cinto, como o comerciante. O consumidor já tem o cinto um ponto mais apertado. Bem mais apertado, eu diria. E o comerciante tem que usar exatamente a sua capacidade de criar, de buscar atrair esse consumidor para uma compra que faça bem para ambos os lados, para que ele também consiga produzir o resultado do seu trabalho de uma forma mais satisfatória possível. Agora, você falou aí rapidamente na compra do veículo. É preciso, então, quem, de repente, está querendo trocar de carro, dar uma desacelerada? De repente, esse não é o melhor momento, então? Tem que exatamente analisar a sua vida pessoal do ponto de vista da renda e saber se é hora de trocar de carro ou não. Porque qual a função do carro? Transporte. Se aquele carro mais antigo está te dando transporte e você tem um nível de endividamento ou de compromissos muito alto, para que trocar se você já tem aquilo que o carro dá, que é o transporte? Pode deixar isso para o ano que vem. Ok. Muito obrigado, Pablo Reboso, pelas suas explicações aqui sobre a economia e os nossos bolsos. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.